Está começando mais um Boletim Leão Group, a nossa seleção semanal de notícias sobre os Estados Unidos. Joe Biden anunciou na Cúpula do Clima, que está sendo realizada virtualmente, com líderes de 40 países, uma nova meta de redução de gases do efeito estufa. A promessa é reduzir entre 50% e 52% até 2030. Para isso, entre outras medidas, ele pretende ampliar significativamente o uso de energias renováveis, como a eólica e a solar, e reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carbão. Com o petróleo, os preços caíram com o aumento dos estoques nos Estados Unidos. De acordo com a Administração de Informação de Energia, Na segunda semana de abril, houve um crescimento de 594 mil barris, número que surpreendeu os analistas. Eles esperavam uma queda nos estoques. A demanda pelo combustível não avançou principalmente em países como a Índia e o Japão, dois dos maiores importadores de petróleo do mundo. A queda no consumo pode estar relacionada com o avanço da Covid-19, apesar das campanhas de vacinação. E falando em vacina, os Estados Unidos já aplicaram mais de 200 milhões de doses da vacina. Um esforço que, segundo Joe Biden, está ajudando a salvar dezenas de milhares de vidas. Até agora, 80% da população com mais de 65 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina. A partir de agora, o foco será a vacinação de jovens com idades a partir de 16 anos. Um dos destaques do Oscar 2021 é o filme Nomadland, que fala sobre o crescente número de pessoas que, em busca de empregos temporários nos Estados Unidos, acabam optando pela vida de nomads. Segundo dados da indústria de veículos recreativos, conhecidos como RVs, que são motorhomes e trailers, pelo menos um milhão de pessoas moram nesses veículos nos Estados Unidos. Indicado em diversas categorias com o Oscar 2021, o filme é baseado no livro Nomadland, sobrevivendo aos Estados Unidos no século XXI, lançado em 2017. Já fica aí a dica de filme para quem curte cinema. É voltando por aqui, fiquem de olho nas nossas outras redes sociais para mais dicas, notícias e informações. Na semana que vem, eu volto com um novo boletim. Até lá! Legenda Adriana Zanotto